Bom, eu não preciso dizer que eu tô mais do que feliz, eu costumo falar assim, né, pro pessoal, more than happy. Eu tô mais do que feliz por essa conquista que você atingiu ontem, né, que é receber a tão sonhada carta aí de pedida de passaporte do governo canadense pra estampar o seu visto de estudo e você poder se preparar, né, entrar na reta final agora, né, Nath? Qual que é a sensação? Como é que você reagiu? Como é que foi ontem? É indescritível, é indescritível, porque a gente passa por um processo é um processo de muitos pequenos passos, né, e aí agora que chega, né, chega esse momento você fala, gente, é verdade, aconteceu, quer dizer, tudo aquilo que nós passamos juntas, né, obviamente que teve uma primeira fase, que eu estive junto ao Emerson, né, foi uma primeira fase, a fase da universidade e depois essa, esse processo do visto, quer dizer, a gente tá falando de meses, né, assim, apesar de eu ter me surpreendido com essa, esse retorno rápido do governo em termos de juntar a documentação e, enfim, é, você tem que reunir documentos depende da pessoa, né, da situação, se é familiar ou não, mas são muitos documentos, até mesmo sozinha, né, até mesmo pro visto individual, a gente tá falando de, não é uma dificuldade, mas são muitos pequenos detalhes, né, Tati? Muitos pequenos detalhes. Então, a sensação é algo que eu não consigo descrever, eu não consigo descrever. Quando eu recebi o e-mail, que eles mandam um e-mail, né, falando que você recebeu uma notificação, você não sabe exatamente o quê, se é uma aprovação, se é algum pedido, e... Pode ser uma negativa. Pode ser uma negativa, exatamente. Pode, tem uma cartinha padrão de negativo e tem uma carta de aprovação, né? É, aí dá o frio na barriga, né, falar, meu Deus, chegou alguma coisa do vídeo. Até na hora de você digitar a senha no sistema, você fala, e agora, né? Mas tudo bem, tem que encarar. E aí você vê, aí eu vi de cara, antes de entrar nas cartas, eu vi o was approved, eu falei, meu Deus. Mudou o status, né? Exato, exato. Só no status, antes mesmo de você entrar na cara, você fala, será que o li certo? Será que tá certo? Porque não é que a gente desconfia do processo. A gente não desconfia do processo, a gente acredita no processo. Mas também a gente sabe que tem uma série de variantes, né, que é uma análise de uma pessoa que não te conhece, que não... Enfim, ela teve como base os seus documentos, a sua carta de intenção e qual que é o olhar dela para o seu perfil, né? Eu acho que a gente já entra nesses processos, de certa maneira, sabendo um pouco do nosso perfil como um todo, e a gente tem algumas coisas que são propagadas na internet, ah, porque o Canadá precisa de gente da área do TI, precisa de gente de uma determinada área, enfim. E aí você fala, será que eu não encaixo? Entendeu? Porque, apesar das teorias, né, o oficial, ele pode ter um julgamento ali que a gente não tem controle. Então, eu até também tinha essa preocupação sobre a minha profissão, acho que a Tati até já acompanhou isso também, né? Fala para todo mundo, né? Que área... No que você é formada no Brasil? Em que você vai estudar no Canadá? Sim. Né? Eu sou formada em arquitetura e urbanismo aqui no Brasil, me formei tem dois anos na UFRJ, e, enfim, quer dizer, eu sou praticamente uma arquiteta júrior, né? Recém-formada. E aí eu pensava, falava, nossa, mas a gente não sabe a real demanda de arquitetos no Canadá, mas com esse processo de ver os cursos, de ver as demandas, eu acho que, também por vocês, né, eu acho que o meu olhar, ele se expandiu um pouco, porque, a princípio, eu sempre pensava em fazer um curso na minha área, o que não é problema nenhum, aplicar para uma pós, não sei, em interior, em paisagismo, alguma coisa da minha área, e aí eu comecei a ver um outro caminho, que até me é uma deficiência da minha formação aqui no Brasil, nessa área de gestão, que era com que eu trabalho hoje dentro da arquitetura, então, me pareceu tão oportuno, assim, que é claro que isso não acontece de um dia para o outro, assim, essa questão da escolha, existe um processo de maturação, não é de um dia para o outro, nem a escolha, nem o processo como um todo, mas os processos. Mas, assim, hoje eu vejo que, não sei, né, a gente não sabe como é que isso vai ser lá, como é que vai se decorrer das coisas, mas a gente tem que crer que é uma escolha, que é uma boa escolha, e só o fato, independente de faculdade, de carreira, né, só o fato da experiência de você, eu já estive, no caso, a minha aplicação foi para uma universidade em Vancouver, já estive em Vancouver, quando eu tinha 16 anos, fazendo o intercâmbio, então, aquela sensação de retorno, sabe, 10 anos depois, eu não sei, assim, isso porque eu não saí de lá com o sonho de retornar, mas é como se as coisas que eu vivi nesses 10 anos aqui no Brasil, né, universidade, uma vida entre Rio e São Paulo, enfim, em seguida, trabalho, eu acho que cada ponto foi importante para essa decisão agora, né, até essa chegada do visto, inclusive, um pouco desse passo a passo dessa história foi uma das coisas que a Tati me orientou a colocar na nossa carta de intenção, né, Tati? Que é um dos documentos mais importantes de um processo de visto, porque como no Canadá é totalmente documental, né, Nath? Essa coisa que você falou, o oficial não sabe quem é você, ele vai te conhecer pela foto do passaporte e uma foto a mais digital que você tem que colocar no seu dossiê de aplicação. Então, a carta de intenção é uma das peças mais importantes, e eu me lembro da gente ir trabalhando na sua carta de intenção, Nath, e eu vendo a forma como você contou a sua história, você contou a sua história profissional, de formação, e o desejo de ida para o Canadá de uma forma muito, muito pessoal. Isso eu achei incrível na sua carta de intenção. Se você me permitir, eu vou apresentá-la como modelo de carta de intenção bem-sucedida. Porque você conseguiu colocar trechos muito particulares da sua história de vida, e é isso que dá força para uma carta de intenção de pedido de visto de estudo para o Canadá. E eu achei que você fez isso de uma forma muito bela. E o seu exemplo de carta de intenção pode ajudar outras pessoas. Então, eu acho que você pode organizar